Tem o balanço do Skank, sacudindo a galera. Os sucessos de Chitãozinho e Chororó, Wilson, Sideral, Corona, Vini e ainda uma entrevista com Glória e Stefan. E um papo cheio de emoção com Rodrigo Faro. Eu amo minha família. Neste domingo, duas da tarde, Planeta Xuxa. Todos os palhaços por fazerem crianças de tantas gerações espalharem seu riso por este Brasil.